Olá, o balanço das ações promovidas pela atual gestão do Fórum Clóvis Bevilacqua, que começou em fevereiro de 2017 e vai até janeiro de 2019, é destaque no Judiciário em Evidência de hoje. Veja também, presidente do Tribunal de Justiça inaugura novas varas em Acaraú e Beberibe e juiz Sérgio Parente toma posse como desembargador do TJC. As comarcas de Acaraú e Beberibe ganharam uma nova vara cada. A ampliação do atendimento da Justiça no interior é resultado da nova organização judiciária do Ceará. Das 19 unidades criadas por lei, 9 já foram instaladas. Em Acaraú, o acervo de 7 mil processos foi dividido entre as duas unidades. A primeira vara é responsável pelo julgamento de ações de execução penal, crimes contra a vida e processos envolvendo infância e juventude, além de demandas cíveis, que são distribuídas para as duas varas. O juiz Saulo Gonçalves Santos, à frente da segunda unidade, falou sobre as demandas que serão atendidas e ressaltou a importância da ampliação da Justiça na comarca. A maior quantidade dos crimes fica com a segunda vara, porquanto a primeira vara tem uma competência privativa nos crimes contra a vida. Então, os demais crimes ficam com a segunda vara. A competência cível é dividida de maneira igualitária, porquanto, desse modo, a gente fica ainda com a maior quantidade de processos, principalmente com a parte criminal, que hoje é um grande percalço da nossa sociedade. A segurança pública é um problema que vem assolando a população do Brasil, principalmente a população de Acaraú. A gente está dando um novo passo no sentido de aperfeiçoar o serviço judicial, fornecendo para a população um novo magistrado, diversos servidores, promotor de justiça e uma oportunidade para que a população e a ordem dos advogados possam trabalhar de uma melhor forma. A instalação da segunda vara de Acaraú ocorreu no dia 20 de novembro. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleidson Pontes, conduziu a solenidade que contou com a presença de autoridades locais. O diretor do fórum, o juiz Tiago Dias, destacou que a população, formada por mais de 60 mil habitantes, será a principal beneficiada. Mais instalações, salas de audiência, locais para realização de mutirões. Então, nós esperamos um incremento no número de atos judicionais praticados aqui, tanto em audiências como também em decisões, sentenças. Futuramente, a população local vai sentir essa melhoria na produtividade. Representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Cartórios acreditam que a nova vara representa uma evolução para Acaraú. Vai ser uma grande evolução no trabalho, especialmente pelo julgamento dos processos de grande relevância, como a ação de serviços públicos e improbidade administrativa, uma vez que vai ter dois juízes efetivamente trabalhando na comarca e que, de certa forma, aumenta a produtividade, aumenta o número de audiências e os processos mais relevantes para a sociedade, que envolvem a probidade administrativa e ações civis públicas, terão, com certeza, uma maior celeridade e uma resposta eficiente para a população de Acaraú. Com certeza o impacto é muito positivo e a espera é que a Defensoria consiga crescer mais ainda, porque existe a demanda e a procura pelo resultado dessa demanda. Então, muitos assistidos chegam reclamando pela demora do processo e a gente depende não só do defensor, mas também da estrutura do judiciário como um todo. Tenho certeza que com dois juízes trabalhando, vendo os processos, vendo a necessidade dos constituintes, dos advogados que militam neste foro, nesta comarca, com certeza vai melhorar muito. Para Acaraú é mais uma vitória, é mais um progresso, é mais uma ação justa da Justiça do Estado do Ceará. Parabéns! Já a instalação da segunda vara de Beberibe ocorreu no dia 21 de novembro e também foi conduzida pelo chefe do Judiciário Estadual. Autoridades locais prestigiaram o evento, que contou com a presença do presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota. O advogado salientou que o município, que tem mais de 50 mil habitantes e o intenso fluxo turístico, demanda a ampliação dos serviços da Justiça. Uma comarca que tem uma capilaridade muito grande, é uma região praiana, que existem muitas demandas e o Judiciário, nesse momento, faz com que aqui o Judiciário tenha uma maior sensibilidade. Uma segunda vara significa um maior impulsionamento nos processos e é essa celeridade com segurança que nós almejamos. O aumento de varas faz parte da nova organização judiciária do Estado e integra as ações de priorização do primeiro grau de jurisdição. Além de Acaraú e Beberibe, as comarcas de Ocara, Horizonte, Itaitinga e Canindé já foram contempladas com uma nova vara cada. Calcaia recebeu mais um juizado especial. Já Sobral conta com duas novas unidades da Justiça. Outras dez varas serão instaladas. A prioridade era o primeiro grau, porque o primeiro grau é aqui onde nascem as ações. Tudo começa aqui. Se você receber com proatividade o atendimento, essa demanda tende a esvair-se rapidamente. Se você demora a dar uma resposta a essas demandas, a tendência é o acirramento das partes. Isso vem já há algum tempo a gente trabalhando, tentando priorizar o primeiro grau e a gente tem conseguido. Bom número já apontam que o resultado está sendo colhido. O juiz Sérgio Luiz Arruda Parente é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Eleito pelo critério de merecimento, o magistrado tomou posse durante sessão do pleno do TJCE. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gleitson Pontes, e teve início com a apresentação do Coral do Poder Judiciário. Além de magistrados e servidores, autoridades, familiares e amigos de Sérgio Parente participaram da cerimônia. O desembargador José Tarsílio Souza da Silva proferiu discurso de saudação em nome do TJCE. Ele relembrou a trajetória do novo desembargador e o classificou como humanista e pacifista. Na verdade, o que traz riqueza e brilho a essa ocasião é a figura humana ímpar do juiz Sérgio Luiz Arruda Parente. Por sermos egressos do mesmo concurso, falar do doutor Sérgio e de sua vida é tarefa prazerosa, simples e alegre. Alegre como é sua alma na maior parte do tempo. Sim, sua alma. Digo isso porque, além de tratar-se de um magistrado competente, capacitado, inteligente e digno, traz no coração uma especial formação humanística que o diferencia. Logo em seguida, Sérgio Parente falou dos 26 anos dedicados à magistratura. Para ele, chegar ao tribunal representa o ápice na carreira. O novo integrante do TJCE também enalteceu o compromisso de promover justiça e zelar pela paz social. A busca pela excelência no desempenho da prestação judicial é linha mestra de atuação do Plano Estratégico do Poder Judiciário. Nossa missão é garantir direitos para realizar a justiça. E, para tanto, precisamos cuidar de nosso ambiente de trabalho, renovando ideias e incorporando positivamente as críticas que nos são dirigidas. A solenidade de posse ocorreu no dia 23 de novembro e emocionou todos os presentes, que aplaudiram de pé o desembargador empoçado. O presidente do TJCE destacou que o colegiado se fortalece com o ingresso de um magistrado vocacionado. Quem sai ganhando é o tribunal, porque recebe um magistrado experiente, magistrado que já tem mostrado o seu valor, o trabalho que ele tem desempenhado na vara de família. E nós poderíamos dizer que recebemos um presente, um magistrado tão identificado com o mistério, de forma que ele só vem agregar ao Poder Judiciário. Sérgio Parente foi eleito no dia 9 de novembro pelo critério de merecimento. Natural de Fortaleza ingressou na magistratura em 1992, na vara única de Mulungu. Passou ainda pelas comarcas de Jaguaribe e Crato, até chegar à capital. Atuou também como coordenador do Nupemec, núcleo permanente de metros consensuais de solução de conflitos do TJCE. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e, na volta, você confere entrevista com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua sobre as ações da gestão. Antes, confira mais um vídeo da campanha Eu Faço Parte, de valorização do trabalho de servidores e magistrados do Judiciário Cearense. Meu nome é Gemma Timbó, sou lotada na Central Integrada de Apoio à Área Criminal. Eu faço parte do projeto de expansão dos serviços da Coordenadoria Integrada de Apoio à Área Criminal, que dá cumprimento aos alvarás de soltura e à localização de presos do sistema carcerário, além das pesquisas de antecedentes criminais para as audiências de custódia. Com essa expansão, os procedimentos e a troca de informações entre as unidades judiciárias, SSBDS e SEJUS, serão otimizadas de maneira eficaz. A 12ª Semana da Justiça pela Paz em Casa ocorreu de 26 a 30 de novembro em todo o país. Em Fortaleza, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher intensificou a pauta de julgamentos e promoveu ação social para coibir esse tipo de crime. Essa foi a terceira edição realizada este ano. Em Fortaleza, foram agendadas 174 audiências de instrução. O trabalho contou com reforço de juízes, promotores e defensores. Estamos muito felizes com o resultado da 12ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Foram designadas 174 audiências e, além disso, a novidade deste ano foi a prestação de serviços aqui mesmo no Juizado pelo Cine e o Senac, que vieram fazer serviços no sentido de cadastro de pessoas para emprego, cortes gratuitos de cabelos. Então, houve também esse trabalho social, além de palestras e toda uma atividade extrajudicial que é realizada. É um esforço concentrado, onde vem outros juízes, também dá aqui o apoio. Tem um maior número de promotores. Essa semana mesmo a gente está contando com seis promotores, quatro que efetivamente trabalham aqui na execução do Juizado da Violência Doméstica, que vem somar aqui nas audiências, para que a gente possa realmente dar a resposta a essas vítimas que estão aguardando celeridade nos processos delas. Nesses mutirões, todas as audiências, ou quase todas pelo menos, são de instrução. As medidas protetivas ou audiências preliminares ocorrem realmente na pauta ordinária. Na audiência de instrução, houve-se vítima, testemunhas, o próprio acusado. Em seguida, foi memoriais de acusação e de defesa e o julgamento daquele réu ou daquela réu. Também foram oferecidos serviços à população no próprio juizado, em parceria com o SINE, Sistema Nacional de Emprego e SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Houve cadastro para vagas de emprego e cortes de cabelos para as mulheres. Esta manicure forneceu os dados e, na mesma hora, recebeu proposta de trabalho por meio do sistema. Eu achei bem interessante, né? Até porque eu vim resolver uma coisa e encontrei outra. Tipo, eu vim resolver um problema e encontrei uma solução. A advogada de Janira Mororó aproveitou o tempo de espera de uma audiência para fazer um corte de cabelo. Muitas vítimas chegam aqui com astral baixo. Então, tendo essa oportunidade, pelo menos levanta a autoestima. Como eu, no momento, estou levantando a minha autoestima. Cheguei aqui com o cabelo desarrumado, estou agora, no momento, me arrumando. Até porque eu não tive tempo. O Ceará tem sido destaque nas últimas edições da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é uma promoção do Supremo Tribunal Federal. Durante a décima edição do evento, realizada em março deste ano, o Judiciário Estadual foi o terceiro do país com o maior número de decisões proferidas. Foram 218 sentenças, 192 medidas protetivas e 244 audiências, além de 483 despachos. Já na 11ª Semana pela Paz em Casa, ocorrida no último mês de agosto, o TJCF ficou em primeiro lugar entre os tribunais estaduais do Brasil em números proporcionais de sentenças e concessão de medidas protetivas. Foram realizadas 368 audiências e concedidas 229 medidas protetivas, além de 415 sentenças e 544 despachos. O Ceará foi destaque nacional nesses tipos de empreendimento, de força-tarefa. E esse é o intuito, é dar agilidade e sempre manter o Ceará como destaque no cenário nacional. O Fórum Clóvis Bevilaco, em Fortaleza, promoveu diversas medidas para dar mais agilidade aos serviços judiciais, como a ampliação do número de secretarias judiciais, a alteração de competência de varas e a criação de uma central de atendimento. Para falar sobre essas e outras ações realizadas durante o Bienio 2017-2019, estamos recebendo o diretor do Fórum, juiz José Ricardo Vidal Patrocínio. Seja bem-vindo. Agradeço o convite. Diretor atual gestão do Poder Judiciário priorizou o primeiro grau de jurisdição. Quais as necessidades da primeira entrância que foram atendidas a partir de maio de 2017, quando entrou em vigor a reforma administrativa? Na realidade, foram uma série de medidas implementadas justamente com a finalidade de otimizar a prestação jurisdicional. Uma delas, que eu reputo talvez uma das mais importantes, foi a criação do cargo de assessor para o magistrado de primeiro grau. Antes disso, o juiz se ressentia da existência de uma mão de obra que estivesse trabalhando próximo a ele e que fosse de sua livre indicação e de sua livre confiança. A partir da reforma administrativa de maio de 2017, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gleitson Pontes, com esse sentimento de trazer uma melhoria para a função jurisdicional no âmbito do primeiro grau de jurisdição, ele foi sensível a essa necessidade e encaminhou a mensagem à cérebra legislativa. E a partir da edição dessa lei, foi possível contemplar cada magistrado da capital com um cargo de assessor de sua livre indicação. Também em 2017, a diretoria determinou a especialização das varas cíveis de Fortaleza. 26 têm competência de processar e julgar casos comuns e 13 são privativas de demandas em massa, como o seguro DPVAT, revisão de contratos bancários, busca e apreensão em alienação fiduciária e execuções de título extrajudicial. Já em 2018, duas varas da Fazenda Pública passaram a ser exclusivas para demandas em saúde. A nona e a décima quinta. Qual a avaliação dessa especialização? Em primeiro lugar, o ganho com a previsibilidade nas decisões. A partir de quando você trabalha com varas especializadas em determinado assunto, você automaticamente consegue obter um ganho no que diz respeito à previsão daquilo que vai ser decidido. Porque isso decorre justamente da especialização das varas. E no segundo momento, a automação dessa quantidade enorme de processos traz um ganho no que diz respeito à celeridade processual. Porque você vai estar tratando com automação essas demandas repetitivas. E há uma demanda muito grande com relação aos casos de saúde pública, né? Sim, é uma demanda constante. Atualmente, as duas varas somadas, elas têm um acervo processual de aproximadamente 3 mil processos. Mas é uma demanda que vem sempre crescendo. E existe projeto para especializar outras varas? Nós já avançamos muito com a especialização das varas da Fazenda Pública especializadas em saúde pública. Criamos essa vara de delitos de organização criminosa. A lei estadual criou uma vara privativa de crimes contra a ordem tributária, né? Mas eu acredito que a próxima gestão, ela deve fazer um estudo a respeito dessas questões e verificar aonde é que é possível avançar mais em se tratando de especialização de varas. O Fórum Clóvis Bevilaco conta atualmente com oito secretarias judiciárias que concentram o trabalho administrativo das varas cíveis, criminais, de execução penal, de família e da Fazenda Pública. Quantas foram instaladas na atual gestão e qual o benefício da Sejude? Nós começamos o ano de 2017 funcionando quatro secretarias judiciárias. Era uma secretaria judiciária voltada para as 15 varas da Fazenda Pública, duas secretarias judiciárias para atender as 18 varas de família e uma secretaria judiciária para atender as três varas de execução penal. Nós dobramos esse quantitativo de secretarias judiciárias e atualmente nós contamos com mais quatro, ou seja, ao todo são oito secretarias judiciárias em Fortaleza. As novas são três judiciárias cíveis, mais uma criminal. E tem um balanço positivo desse trabalho da Sejude? Sim. Para o magistrado e para o fórum como um todo? O ganho é de efetividade na celeridade processual, porque essas secretarias utilizam muito o recurso da automação. Então, quando o magistrado produz uma decisão, a informática tem condições de instrumentalizar essa decisão com o expediente necessário para o implemento dessa decisão. E essa experiência das secretarias judiciárias de Fortaleza tem servido também para a implantação da secretaria no Cariri, né? Sim, a secretaria que vai servir as comarcas de Crato, Juazeiro e Barbalha foi inspirada nesse modelo de secretaria que nós criamos aqui em Fortaleza. Os juízes dessas comarcas, eles serão servidos por uma única secretaria que irá concentrar toda a produção do expediente gerado pelos magistrados. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre as mudanças promovidas pela atual gestão do Fórum Clóvis Bevilacqua. Até já! Olá, sou o Gualberto, da Gerência de Registros Funcionais e Financeiros, da Secretaria de Gestão de Pessoas. Nessa gestão, implantamos muitas melhorias. Como o recadastramento geral dos servidores do poder judiciário. A estruturação administrativa. A implantação de progressões e promoções funcionais. E a implantação da isonomia dos servidores. Eu faço parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história! Estamos de volta com o Judiciário em Evidência para falar sobre as ações promovidas pela atual administração do Fórum Clóvis Bevilacqua. Nosso entrevistado é o diretor do Fórum, juiz José Ricardo Vidal Patrocínio. Em outubro deste ano, foi inaugurada a Central de Atendimento Judicial. Quais serviços são oferecidos? Os serviços são de emissão de certidões, informações processuais das mais diversas naturezas e protocolo. A metade do serviço produzido é de certidões, 40% de informação processual e 10% de serviço de protocolo. Há também a continuidade do atendimento por telefone? Sim. O Telejustiça foi incorporado nessa Central de Atendimento Judicial e atualmente nós temos, em média por dia, 2.200 atendimentos telefônicos prestados por essa Central de Atendimento Judicial e mais 677 atendimentos presenciais, em média por dia. O tempo de espera por um atendimento é de 4 minutos. O usuário obtém rapidamente aquela informação que ele teria que procurar em vários ambientes diferentes do Fórum Cláudio Bevilacqua. No início de novembro, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Vara de Crimes contra a Ordem Tributária. Qual será a competência dessa nova unidade e quais as vantagens para o trabalho da Justiça? Apurar de forma célere, de forma concentrada, de forma mais eficiente os delitos de sonegação fiscal e de evasão fiscal. O Estado é vítima desses delitos e tem um ativo muito grande para ser recuperado através desses desvios. E uma vara especializada tem a capacidade de concentrar a apuração de forma célere dessas atividades. O Fórum conta, desde setembro de 2018, com a Vara de Delitos de Organização Criminosa. Qual a estrutura da unidade? Essa vara conta com três juízes, três magistrados e mais nove auxiliares, nove servidores que estão colaborando com os magistrados na produção, nos julgamentos dessa vara. E quais processos são destinados a Vara de Delitos de Organizações Criminosas? Como o próprio nome sugere, aqueles delitos e aquelas atividades que decorrem de organizações que se formam voltadas para a prática de delitos. Quem dá a tipificação das atribuições dessas varas é a legislação federal, principalmente a lei 12.850, que além de outra legislação correlata, que no âmbito nacional explicita quais são as atividades que serão consideradas como de organizações criminosas. E essa vara no Fórum abrange todas as ações praticadas por organizações criminosas no Estado do Ceará? Sim. Ela tem preponderância sobre todas as demais unidades judiciárias, com exceção apenas das varas da infância e da juventude e das varas do júri, que decorrem de um imperativo constitucional. Em agosto de 2017, houve a transferência da Vara de Audiências de Custódia para prédio anexo à Delegacia de Capturas. Quais as vantagens da mudança? Principalmente de tempo para a realização da audiência do magistrado para o preso. economia de transporte, porque o preso já estará na carceragem aguardando a audiência onde funciona a própria vara. E segurança para as pessoas envolvidas no sistema de justiça, magistrados, promotores, advogados, defensores públicos, servidores e o público em geral, já que se evita o deslocamento do presídio para o fórum. Ainda com relação à segurança, que outras medidas foram adotadas? Na parte do Fórum Clóvis Bevilacqua, o acesso atualmente se dá por biometria. Os servidores magistrados e demais profissionais do sistema de justiça, eles poderão ingressar o acesso por biometria. E além disso, o público em geral, o acesso é controlado pela assistência militar mediante um cadastro do usuário que vai ingressar no prédio. E a própria retirada da vara de audiências de custódia também foi uma medida que acabou contribuindo para isso, para o aumento da segurança? No final, sim. No final, sim, porque evita o trânsito de pessoas perigosas no ambiente judiciário. Se concentra em um ambiente com maior segurança, como é o da vara de custódia atualmente, no centro da cidade. E que ações voltadas para a preservação ambiental têm sido adotadas pela diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua? Nós temos estimulado um grupo de servidores que trabalham com o plantio de árvores nativas ao redor do prédio do Fórum, que essa atividade decorre de uma lei estadual que prestigia o plantio de árvores nativas da nossa região. E há também uma preocupação com o descarte de materiais recicláveis, com papel? A comissão do Tribunal, o Tribunal de Justiça, possui uma comissão de gestão ambiental que trabalha com essa temática. É o descarte para associações? Sim, nada é perdido. A gente encaminha, descarta esse material para doação para essas associações que posteriormente reciclam. Eu conversei com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz José Ricardo Vidal Patrocínio. Muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em pjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri